Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo se vocês realmente querem a série do Saruto, beleza? Tipo, eu sei que tem a filha nova, mas podem ficar tranquilos que eu não vou esquecer da série do Saruto, eu vou fazer ela com certeza, beleza? Ela tá sendo feita modpack, ela tá sendo feito mapa, ela tá sendo feito roteiro, tudo, galerinha, porque demora pra fazer uma série, tipo, Bom, Roto, demora aí cerca de um mês pra roteirizar tudo, galera, beleza? Então eu espero que vocês apoiem aí embaixo com o like, porque é muito importante mesmo, beleza, galera? E bom, galerinha, no dia 22 desse mês, sábado, eu vou estar lá no Shopping Norte de Londrina, então eu conto com todo mundo a partir das duas horas lá, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, espero que vocês deixem o like aí embaixo, e é nóis, galera, então fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, eu tô conseguindo reunir energia natural nesse modo azul, isso tá ficando muito bom, muito bom mesmo, então se eu conseguir entrar em todos os meus modos de uma vez, isso vai ser muito importante, esse treinamento de madrugada tá me fazendo muito bem, só que eu tô ficando muito cansado, com muito sono, mas eu tenho que continuar treinando, eu tenho que continuar ficando cada vez mais forte, porque a galera tá vindo, e eu tenho que proteger a minha filha que tá por vir, o meu filho, a minha mulher, meu pai, eu tenho que achar o meu pai falando nisso, né, só que nisso eu tenho que falar com o meu filho, pra ver aonde que ele pode tá, aonde que ele pode tá, como que a gente vai fazer pra salvar ele, mas tudo bem, acho que eu vou dormir agora, tá ficando dia a dia já, ai, que sono! Ai, tá, ainda bem que eu fiquei em cima de casa mesmo, reunindo energia natural, né, acho que eu vou dormir agora, ai, vou dormir até nesse modo. Ai, eu acabei de deitar, que droga! Oi, tio Saski! E aí, tudo bom? Bom dia! Bom dia nada, eu tô indo dormir agora, boa noite, tio Saski! Que? Dormir agora o quê? Eu não dormi a noite inteira, eu fiquei a noite inteira reunindo energia natural pra mim conciliar todos os meus modos, tá bom? Então eu vou dormir agora! Ai, buruto! O que que você tá fazendo? Agora, e não dormir! Não, não vai dormir nada! Eu preciso ir dormir, tio Saski, eu tô cansado! Para de arrumar minha cama, tio Saski, por que você tá aqui? Porque eu tenho que te avisar umas coisas, ah! Que coisa! Sabe a casa? Que casa? A casa lá, do... Sua e da sarada? Ah, sei por quê! Hum, então... É... Então, lembra que tu disse que queria mobiliar ela? Lembro, eu até tava vendo alguns móveis aqui na internet pra comprar, mas eu não achei nada do que eu gostasse, deixa eu ver aqui, ver se eu acho... Não precisa mais! Como assim não precisa mais? A sarada já fez tudo isso! Não, calma, você tá falando que ela mobiliou a casa inteira? É, eu ajudei um pouco também! E ela tá pronta já a casa? Já! Ah, meu Deus, eu posso laver agora? Pode, pode ver! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ela disse que fez os seus modos, ela disse! Dos meus modos? Sim! Ai, meu Deus do céu, eu tô até com medo disso, isso ficou feia, meu Deus do céu! Não, então quer dizer que os seus modos são feios? Não, mas, ah, sei lá, vai que ela pensa em uma coisa diferente de mim! Hã? Como assim, diferente de você? Ah, não sei! Vai que ela pensa, disse que eu sou meio louco, não sei! Boruto, ela não botou fogo na casa não, relaxa! Meu Deus, ela trocou até as janelas, olha isso! Trocou, olha só que bonito, tá? Nossa, e a porta ficou aberta, tio Sasuke! Ah, em verdade, esqueci isso! Eu tava agora há pouco aqui! Deixa eu abrir a minha casa pela primeira vez! Vai! Meu Deus, tio Sasuke! É, então tem algumas coisas minhas e suas aqui, entendeu? Que casa linda, meu Deus do céu! Olha esses quadros, tio Sasuke! Gostou? A gente organizou as melhores fotos que a gente tinha! Você mandou pintar alguns também? Sim! Meu Deus do céu! Olha essa foto aqui, eu gostei dessa foto aqui, olha só! Nossa, eu no meu modo azul, tio Sasuke! Sim! Meu Deus, olha que bonito que eu tô! Meu Deus do céu! Caraca! E olha essa aqui, olha essa aqui, olha essa aqui, que vai estar na tua casa todo dia pra você ver! Ah, bem na entrada não! Sim! Ah, não! Eu posso quebrar essa foto? Não! Ai, meu Deus do céu! Por que que você mandou pintar a sua cara da sarada? Porque ele é minha filha, uai! Ai, meu Deus! Nossa, lembra desse dia aqui, Boruto? Olha aqui! Vem aqui, tio Sasuke! O quê? Por que vocês escreveram BOLT e sarada? Eu tô ficando irritado com vocês, mas meu Deus, isso ficou muito bonito! Vem cá, vem cá, Boruto! Olha só isso aqui, lembra disso aqui? Ai, meu Deus, eu era tão pequenininho! Meu Deus do céu! Foi quando você começou a me treinar, tio Sasuke! Foi, foi, né? Aquela época que seu pai, meu Deus, seu pai ficava muito nervoso com você! Peraí, cadê sua roupa de Hokage? Ai, tá aqui a capa, ó! Acho que a sarada pegou de madrugada na minha casa, ó! Ah, tá! Ainda bem! Ai, mas que saudade que eu tô do meu pai! Eu queria que ele tivesse aqui pra ver a minha casa, tio Sasuke! Olha só a marca aqui, Boruto, ó! Ai, minha mãe! Meu Deus! É, mas ela tava ativada, hein! Como que tem essa foto? Eu não fui, eu tirei! Você anda tirando foto enquanto eu batalho? Não! Nunca fiz isso! Tio Sasuke! Eu nunca fiz isso! Ai, eu vou... Calma, deixa eu acabar de ver aqui os móveis! Meu, eu tenho até uma lareira por aqui! Tem quatro lugares! Se é a minha... A sarada... Ô, Saru... Ah, é o filho novo, a filha nova! E o tio Sasuke! Agora a gente pode ficar aqui na lareira, tio Sasuke! Olha que legal! E se você quebrar uma janela da minha casa nova, eu vou... Nossa, tio Sasuke... Não, relaxa! Eu escolhi esses vidros aqui! Eu acho bom! Mas, meu Deus, que legal! Olha, eu vi a televisão aqui, olhando pra... Nossa, essa foto, tio Sasuke! Uhum! Meu... A família toda reunida! Meu Deus! E eu e a sarada aqui? Ó, ela com vergonha! Ó, vocês mandaram pintar essa daqui, né, tio Sasuke? Essa aí é como é que ela ficava quando você não via, né? Mas a gente sempre soube que ela gostava de tu e você gostava dela! Lógico que não, tio Sasuke! Lógico que sim, senhor Boruto! Aqui é o que agora? Tá, aqui é meio que a sala, o lugar que a gente vai ficar mais, né? E aqui é em cima? Meu Deus, a cozinha! Olha aqui você fazendo arte, ó! Eu não tava fazendo arte! Ah, não, né? Olha ali! Eu tava saindo pela janela! Normal! Normal, né? Parece que eu tinha aprendido com alguém, saindo pela janela quando eu era criança, né? Por que a minha mesa dentro da minha casa é rosa? É, pra combinar com você é a sarada! Ai, meu Deus do céu! Tá, e aqui é o quê? Esse aqui... Ah, o Saru também escolheu a cor, tá? Aqui, ó! Lembra desse dia aqui também? Ah, quando você ainda me levar pra tomar sorvete! Agora você só leva o Saru, né? Ah, mas pelo menos você era criança! Agora você é mais adulto! Ai! Essa foto aqui eu tirei sem querer de você aqui, ó! Ah, não! Quer dizer... Alguém tirou de você sem querer! Naquela dimensão, lembra? Você tirou foto minha naquela dimensão quando eu tava batalhando contra aquele rinocidão de gigante! Então, né? Não é por causa disso que eu tava longe, tá? Tio, mas meu Deus, como eu fiquei bonito nessa foto! Olha isso! Ficou diferentão, né? Olha só! Meu Deus, eu nesse moto azul fico bonito, hein? Sim, ficou mesmo! Esse boat aqui... Tá! Olha aqui a cidade aqui, pra você sempre olhar, pra você... Nossa! Que legal! Tipo, lá na frente vai estar a sua próxima estátua lá na frente, sabe? Não vai ser eu! Não vai ser eu! Olha você aqui irritadinho no cinema! Não querendo nem uma pipoca, ó! Você irritadinho aqui no cinema! Mas o filme foi mó chato também! Não, o filme foi mó legal! Foi chato, falando sobre Naruto! Ah, só porque meu pai é mais legal! Olha, esse aqui é recente, hein, ó! Lembra desse cidinho aqui, né? Ah, é verdade! Mas, nossa, como eu tô bonito nessa foto! E essa gata também, né? Eu então! Ah, e o banheiro? Meu Deus do céu! Deixa eu ver... Por que tem uma foto minha sendo forçada a tomar banho aqui no banheiro? Por que tem uma foto minha sendo forçada a tomar banho aqui no banheiro? O que vocês querem dizer com isso? Pra você sempre lembrar de tomar banho! Quem deixou você escolher os quadros? A Sarada disse que era perfeito colocar esses quadros aí! Ai, meu Deus! Não sei a vocês! Então pergunta quem tirou a foto, tá? Vocês me irritam! E aqui em cima... Ah, aqui em cima não tá pronto ainda? Não, aqui não tem nada ainda, por enquanto! Tá aí, aqui vai... Ah, tá! Deixa eu ver se eu entendi! Ali embaixo é a cozinha e o meu quarto da Sarada! E aqui em cima, Tio Sasuke, é perfeito! Ó, aqui é ou o quarto do Saruto ou o quarto da minha nova filha! E ali também, tipo... E aqui no meio é uma sacada que liga os dois! Nossa, isso vai ficar muito bom mesmo! E aqui em cima é um quartinho do Sasuke! Quê? Nada! Ai, você realmente quer um quartinho aqui, né? Lógico que eu quero, né, Boruto? Ai, mas meu Deus, a casa ficou muito legal, Tio Sasuke! Meu Deus, eu nem tô acreditando nisso! Olha esses quadros! Mas tem que escolher também, ó! Essa cor vermelha aqui, que simboliza o... O Jusotihas, e isso aqui que simboliza também o Jusotihas, e mais... O quê? Ai, nada! Mas, meu Deus, a foto que eu mais gostei de todas! Sabe qual foi, Tio Sasuke? Qual? Hum... Nossa, essa ficou muito legal mesmo! Ficou mesmo! Mas viu, viu? Tá vendo? Você disse que você não gostou, mas gostou, viu? Ah, mas olha aí! Eu tô bonitão fazendo o meu Rasenga! Ai, tá! Pode botar essa foto aí quando você for Hokage! Ai, não vou ser Hokage! Eu já falei disso! Mas tá! Acho que hoje, então, eu, a Sarasa e o Saruto vamos nos mudar pra cá, então, né? Tá tudo pronto, né? Já, já? Vamos se mudar, já? Na verdade, falta o quarto do Saruto, né? As coisas não chegaram dele ainda? Não! É que a gente fez coisas especiais pra ele não quebrar, entendeu? Ah, isso é muito importante! Materiais muito poderosos vão ser! Oi! Mas tá! Mas sabe que eu fico triste com tudo isso, Tio Sasuke? O quê? É que... Meu pai não tá aqui pra ver tudo isso, sabe? Não! Não, 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 não! Boruto, olha pra mim! Relaxa! Seu pai vai vir, tá? Mas... Mas eu queria ele aqui agora, sabe? Eu sei que... A gente vai conseguir! A gente já conseguiu tantas vezes, por que a gente não vai conseguir agora? Será que a gente realmente vai conseguir? Lógico que vai! Ai, tá bom, então eu vou ficar mais tranquilo, então... Ai, tá, deixa eu... Eu vou dormir na minha cama nova agora, vamos voltar pra minha casa, não vou dormir aqui mesmo! Tchau, Tio Sasuke, eu vou dormir! Tchau, Boruto! Meu Deus, que casa bonita! Meu Deus do céu, eu gostei muito! Ai, só falta o Sarado e o Saruto vierem pra cá! Ai, meu Deus do céu! Ai, tá turbindo, eu não vou bater na porta! Boruto! Ai, 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 ai! Acorda, Boruto! Você não quebrou o vidro da minha casa nova não, né? Não foi, não foi, isso aí foi o vento, ele bateu forte! Tio Sasuke... Ai, velho, tá aqui! Não, 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 não! Ai, meu Deus, cadê? Ai, não, 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 não vai ver ele! Ai... Tira esse rasenga! Tá, vem aqui embaixo! Ai, olha o meu vidro que aconteceu! Foi o vento! O que que aconteceu? Tá, então eu queria te avisar uma coisa! O quê? Sobre sua filha! Ela tá bem, né, Sarado? E é no médico hoje, tá tudo bem com ela? Sim, então, ela tá lá no hospital, né? Então, o que que aconteceu? Eu tô com uma teoria na minha mente, sabia? Uma teoria? Sim! Como assim teoria? Ela nem nasceu ainda de Sasuke! É, mas só que tem umas coisas estranhas acontecendo que eu não te avisei ainda! Ah, tipo o quê? Tipo assim, a Sarada, em volta lá, tem várias pessoas, né, que também são internadas, que visitam ela, essas coisas, né? Tem, né, um hospital nela! Ela sonhou no hospital fazer, tipo, as coisas que tem que fazer quando você fica grávida! Uma das pessoas que foi visitar ela foi o Gai-sensei, sabe, né? O Gai-sensei... Aquele que perdeu os movimentos das pernas quando enfrentou o Madara, lembra? Ah, e sim, o que parece com o Metal Lee! Isso! Que era o professor do Rock Lee! Ah, entendi! Tá, entendi, mas tá, o que que tem ele? Quando ele chegou perto da Sarada, ele disse que sentiu uma pressão forte do nada... E meio que conseguiu mover a perna, as pernas... Mas perna, ele não conseguia mais se mover muito bem as pernas? É, e agora ele consegue mover as pernas! Tá, mas... Isso foi porque ele tava fazendo fisioterapia, não sei... Não! Foi quando ele chegou perto da Sarada! Tá, e o que que você quer dizer com isso? Outras pessoas que estão chegando perto dela também tão se curando, gripe, essas coisas, entendeu? Tá, então você tá dizendo que a Sarada puxou pra mãe dela, que é uma ninja médica? Não! Não tô falando da Sarada, e sim da sua filha! Como assim? Isso começou a acontecer há uns... Um mês atrás, entendeu? Começou a acontecer essas coisas... Quando você coloca uma flor morta perto dela, ela meio que ganha a vida de novo... Então você tá falando que a minha filha, ela tem a habilidade de curar as coisas? Muito poderosa mesmo, entendeu? É tipo, uma habilidade muito poderosa mesmo de curar... Será que ela puxou a avó dela, a Sakura? Talvez, mas com o poder infinito, tipo... Pensa o seguinte... Se o Saruto tem um poder tão grande de ataque, talvez ela tenha um poder de defesa gigantesco... Meu Deus, a gente não pode... Tio Sasuke, a gente não pode deixar ninguém saber disso, porque... Se o Kawaki souber disso, ele vai querer... Sabe o que ele pode fazer se ele pegar a Sarada e ela? Imagina se ele uniu os poderes da super defesa infinita... Com o super ataque infinito do seu filho? Meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar isso, Tio Sasuke... Então, isso não pode sair daqui... Não, não pode... O Gai Sensei, você fala com ele pra ele não falar isso pra ninguém... Ia contar pro Kakashi hoje, já... Não, não, ninguém... O Kakashi é confiável, tudo bem, né? Ele é confiável... É... Mas, puh... Ninguém pode ficar sabendo, sério... A gente tem que achar uma ninja médica, alguém muito bom médico... Pra ser o médico particular da Sarada... Porque isso vai causar muito aqui na village do Sasuke, igual o Saruto... Eu vou... Eu vou limitar o pessoal que tá visitando ela, tá? Tá, por favor, então todo mundo vai ficar sabendo disso, tá bom? Tá, eu vou lá avisar ela, tá? Pera aí, já volto... Minha janela! O Sasuke... Ele me irrita! Mas, tá... Então a minha filha... Ela talvez vai ter o poder da cura... Então os meus filhos vão ser meio que... Meu Deus do céu... O Saruto tem um poder muito forte de ataque... E a minha filha vai ter um poder muito forte de defesa... Meu Deus, eles vão ficar muito... E aí, galera... Oi, gente... Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodemaster... No Shopping North Londrina... Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja... Isso mesmo! Dia 22 do set desse mês de julho... Estreia a melhor loja de todas... Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta... Olha! Mostra reverso pra eles! Tá bom! Vou mostrar! Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja... E também tirar fotos com o Ifeeroz... Que é o nosso grande criador... Isso mesmo! Conto com todos vocês lá! Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda... A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família! Conto com todos vocês! Eu sei que eu posso contar com vocês... Amo vocês! E isso me ama! E junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis! Fala, rapaziada! Beleza! O Ife aqui eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas! E é isso mesmo! Como o Ife disse, esse dia vai ser muito divertido! Porque vai ser histórico! Uhul! Vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça! Agora o Ife vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja... Que é dentro do Shopping York, né? Vai, We Mostra! Você vai entrar pela entrada principal do shopping, certo? Entrando, você já vai ver a floresta encantada! E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas! Isso mesmo! A super loja Yog Master! E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração! Em todos os produtos da loja! Todos! Exatamente todos! Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7! E vai começar às 2 da tarde! Vai até às 8 da noite! Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça! Nossa, não tem como ser melhor que isso! No Shopping Norte! Em Londrina! Aguardamos todos vocês lá! Amo vocês e bora pro vídeo!